Fala galera do Drops de Jogos, infelizmente temos que dar a notícia da morte do Ranger verde, do Ranger branco, do Ranger histórico do Power Rangers Não esquece de afundar o dedo no like, se inscrever aqui no canal, ativando todas as notificações pra você ficar muito bem informado Vamos começar aqui por essa notícia que é muito importante gente, pra gente ficar por dentro de tudo o que tá rolando O Jason David Frank, ícone de Power Rangers, morreu hoje, morreu na verdade no sábado, dia 19 de novembro de 2022, aos 49 anos A causa da morte não foi revelada, o ator se encontrou com desenvolvedores brasileiros de jogos em 2017 Vamos então pra notícia aqui, o ator Jason David Frank, conhecido por interpretar o personagem Tommy Oliver, o Ranger verde e branco de Power Rangers Morreu neste sábado, 19 de novembro de 2022, aos 49 anos A notícia da morte de Frank, que era também lutador de MMA, foi informada por Mike Bronzulis, treinador e amigo do ator pelo Facebook A causa da morte ainda não foi divulgada, Bronzulis se despediu do amigo em uma publicação de rede social Rest in peace meu irmão, de outra mãe, Jason David Frank, ainda estou em choque, estou me sentindo péssimo Ele ligou, me deixou uma mensagem e eu demorei, Jason era bom amigo para mim e vou sentir falta dele Amor e orações por sua esposa Tommy e por seus filhos, rezo a Deus que os ajude nesse momento difícil Alerta pra gatilho, tá gente, pela mensagem dele, parece que pode ter sido suicídio A informação foi dada e confirmada primeiro pelo site TMZ, que cobre celebridades Eles deram a morte do Michael Jackson, foi um dos principais furos deles O artista ficou conhecido por sua participação em Power Rangers logo no início da série, em 1993 Seu personagem se tornou um dos mais populares da franquia e integrou 5 temporadas inteiras no elenco fixo Também fez participações especiais em outras 3 temporadas da série e liderou os Rangers em 2 filmes na década de 1990 Essas informações aí são do Walt, tá gente Além da série original, Frank reprisou o papel de Tommy em spin-offs como Power Rangers Zill Power Rangers Turbo e Power Rangers Dino Thunder Ele também vestiu as outras cores do uniforme dos personagens como o vermelho, o branco e o preto Além de aparecer no reboot da franquia em 2017 Naquele ano de 2017 ele conheceu os desenvolvedores brasileiros Mark Venturelli e Saulo Carmarotti do Behold Studios Eles desenvolveram Chroma Squad, que é um jogo brasileiro inspirado nos Power Rangers Fora da saga, Frank esteve na série Undressed entre 1999 e 2002 da MTV E na cinematografia do dublê Jon Stewart, um dos principais nomes da área em Hollywood Em 2019, veio ao Brasil para participar do evento de cultura pop CCXP Ele treinava artes marciais e chegou a competir no MMA profissionalmente Também deu aulas em uma academia no Texas, nos Estados Unidos O ator deixa quatro filhos, Hunter, Jacob e Skye, frutos do casamento com a ex-mulher Sharon a Frank e Jenna Hay, do relacionamento com Tammy Frank Que havia pedido divórcio em agosto deste ano, após descobrir uma suposta traição Muito complicado, muito complexo, que triste que a Tammy Frank está passando aí por um momento muito difícil Ele gravou esse vídeo com desenvolvedores brasileiros, vamos ver juntos aqui gente I'm here with the Chroma Squad right here, man, and I got to tell you You guys did an awesome, awesome job with the video game Just want to tell everyone, check it out, keep striving to be the best Go Green Go Green I'm here with the Chroma Squad Go Green Ele falou na época para os criadores de Chroma Squad Chroma Squad, para quem não lembra, é um jogo que a gente ainda vai jogar muito em lives aqui E ele está tendo o Mahou Senchi como seu principal sucessor Mas vamos ver aqui, trailer de Chroma Squad Só para a gente não deixar de rodar aqui no nosso vídeo Para vocês ficarem muito bem informados Não esqueçam, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal E ativem o sininho para vocês receberem todas as informações Vamos ver aqui o trailer de Chroma Squad em PT-BR Deixa eu deixar desde o começo, vou montar o som aqui Vamos lá 5人の若いスタンドマン ある日,自分たちのテレビスタジオを制作しようと考えた これが君のストーリーの始まりである インディー戦隊, Chroma Squad E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. É um ator que fez muita diferença na minha trajetória e é muito legal a gente ver homenagens em jogos brasileiros, ver essas referências dos anos 90 em jogos que a gente acompanha por aqui. E antes de fechar esse vídeo aqui bacana, gente, não esqueça da nossa campanha de crowdfunding no padrim.com.br barra drops de jogos. Você pode contribuir com 3, 5 reais uma vez por mês para a gente chegar bem na metinha para bater aqui justamente a sustentabilidade do site. Tem aqui o vídeo inicial para vocês darem uma olhada. É bastante bacana. Salve, desenvolvedor! Hoje o recado vai para você que desenvolve indie games do Brasil. Eu sou o Carl Tóquio, sou o editor de conteúdo do Drops de Jogos, trabalho junto com o Pedro Zambarda e a gente está desenvolvendo, a gente está lançando agora um novo projeto. O que é este aqui, minha gente, é o Drops de Jogos mais DevBR. É o seguinte, a gente está lançando uma campanha para poder divulgar ainda mais qualificadamente o trabalho de vocês. Então você tem aqui o Calzito e o Pedroca, que são os dois editores aqui do site. E a gente vai criar uma série de coisas para vocês. A gente está com uma campanha bonita, criando um monte de coisas, mostrando um monte de possibilidades de ação com vocês e dos produtos de vocês. Então vale a pena a gente conversar. Dá uma olhada na campanha que ela está bem legal. O Pedroca explica com mais detalhes e a gente vai estar disponível aí para muitas informações. Obrigado e longas parcerias. Fala pessoal, a gente está aqui com essa campanha de financiamento coletivo aqui no Padrim, uma plataforma de crowdfunding. É um patrocínio mensal que a gente quer fazer com vocês. E a gente já tem uma demanda aqui dentro do Drops de Jogos. Como o Cal explicou, é uma campanha super legal, repleta de slides, mostrando as conquistas que a gente teve nesses quatro anos de Drops de Jogos. A gente chegou em milhões de pessoas graças às nossas reportagens, posts em redes sociais, furos jornalísticos. A gente deu várias informações exclusivas, incluindo, por exemplo, os brasileiros que desenvolveram os robôs do game Horizon Zero Dawn. A gente deu muitas informações exclusivas. Fizemos quatro coberturas da E3 com correspondência diretamente do local, nos enviando informações. Às vezes a gente mandava os nossos próprios editores até o local, trazendo todas as informações exclusivas. E esse crowdfunding, ele é voltado para o grande público, mas ele tem uma atenção específica para os desenvolvedores de jogos. A gente quer... Fazia tempo que eu não vi o vídeo até essa parte, então é sempre legal aqui para a gente poder acompanhar. Gente, muito obrigado a todo mundo que acompanha esse vídeo aqui. Vida longa e próspera, galera. Boa noite para todo mundo. Boa janta para quem não jantou, gente. Até mais. Tchau, tchau.